Gabriel! Boa noite, Chico. Tudo bom? Aqui é o Gabriel de Taubaté. Oi, Gabriel. Ex-MT30. Uau, minha mãe paga o mercado. Só passando pra falar. Dá uma boa noite, um beijo, um abraço. Um beijo, Gabriel. E passando pra falar que eu tô feliz pra caramba com a MT-07 desde que eu peguei. Só alegria. Sua mãe também. Excelente o consumo. Tá junto aí com a MT-03. E é impressionante. Potência, qualidade, o som é lindo. Excelente moto. Bom, era só isso aí mesmo. Valeu, muito obrigado. Fica com Deus. Boa noite. Ei, Gabi, parabéns! Sua mãe agradece também com todo o respeito que a sua mãe merece. Mas que felicidade pra sua mãe. No dia que você falou, mãe, eu vou vender minha MT-03. Ela fez... Ô, filho. Um momentinho. Aí ela foi pro banheiro correndo e fez... Yes, yes, yes. Aí voltou... Ô, Gabriel. Que dó. Você vai vender sua moto querida? É, mãe. Vou vender a MT-03. Mas vou pegar a MT-07. Aí ela... Um momentinho de novo. Aí ela... Vai pro banheiro. Yes, yes, yes. É, 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 é. Yes, é economia. Não vou pagar mais o cartão dele. Yes, yes. Aí voltou... Ô, que notícia boa, Gabriel. Que maravilha. Ai, que maravilha. A MT-07 faz quanto por litro? Aí o Gabriel fala... Ó, de acordo com o pessoal, eu acho que ela faz 25. Aí a mãe do Gabriel fez... Ô, Gabriel. Que maravilha. 25 km por litro? Uma moto dessa? É, mãe. 25 km por litro. E eu... Mais uma notícia boa, mãe. Eu vou poder pagar o meu cartão. Aí a mãe de Gabriel quase chora. Faz... Um momentinho. O Gabriel deixou ali. Ela... Volta. Ela faz... Ô, meu Deus. Deus seja abençoado. E ela aluminou a cabeça desse menino. Gabriel. Parabéns, velho. Sua moto é maravilhosa. A MT-07. Já tive essa desgraça. É muito boa mesmo. Só é dura. Né? Não tem... Né? É dura. A suspensão é um... A suspensão é uma bosta. Mas a moto é maravilhosa, tá? Ainda bem que você se livrou dessa bosta. Dessa MT-03. Sua mãe tá muito feliz. Eu tenho certeza que você tá satisfeito. Fica com essa moto, pelo amor de Deus, tá? E que você seja exemplo pra milhares de MT-03 desse Brasil. Tá aí, ó. Gabriel. Exemplo. Exemplo de MT-07 aí. E que se libertou dessa moto. Que é a desgraça financeira de todo jovem. Ou de todo brasileiro. Parabéns, viu, Gabriel? Um beijo pra você. Parabéns, viu? E com todo o respeito aí, a senhora e a sua mãe, que tá muito feliz também. Um beijo. E com todo o respeito aí, depois eu vou teAR. Um beijo pra você. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto